Gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês e sempre que eu começo o vídeo assim, essa empolgação, você já sabe que não tem coisa boa chegando, né amor? Dá até pra ver aqui, ó, eu tava até chorando, mas aí você vai falar, Angela, chorando por isso. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Quem acompanha o canal viu aí que sábado de eleição, de antes de eleição, o Paulo foi buscar um pessoal lá em Goiânia e o carro dele estragou. Aí ficou oitocentos e pouco, né amor? Tudo que a gente gastou lá. Mil reais! Ficou mil reais tudo que a gente gastou. Eu precisei de comprar outras coisas na falta. E aí ficou mil reais lá, gente, de dinheiro, né? E a gente não tinha esse dinheiro na hora, então quem emprestou pra gente foi o nosso cunhado, né amor? Meu cunhado não deu pro pau, né? Tava lá, na verdade, deu pro pau mil reais e a gente arrumou o carro. E aí hoje é quinta-feira da mesma semana, a gente foi ali na casa da minha sogra passear mesmo. E aí a gente voltou de lá, voltando agora, são o que amor? Tá tardinho ou não, né? São nove horas da noite agora e a gente tem que pegar uma estrada, né? Pra vir pra cá, são alguns quilômetros, três quilômetros só. E aí vindo de lá pra cá, chegando bem no pardal, onde a gente tem que diminuir pra passar de quarenta, a gente tava diminuindo e quando é fé veio um cachorro no meio da pista, bem no rumo do lixão. O povo solta cachorro no lixão e lá é cheio de cachorro e esse cachorro atravessa a pista, né Paulo? Tempo todo, esses dias pra trás, meu cunhado, indo pra lá ou voltando, não sei, bateu num cachorro, matou o cachorro, né? Porque o cachorro morre, querendo ou não. E regaçou o para-choque dele, né amor? E dessa vez foi a gente. O cachorro entrou na frente, não deu pra frear, por mais que a gente tava devagar. O cachorro era grande, né amor? Não dá não. O cachorro grande não dava pra frear. Frear ali é perigoso também, né amor? Era aí, era nóis. Pois é. E aí, bateu no cachorro, o cachorro com certeza morreu. Não morreu, não, acho que. Morreu, né? E regaçou o carro tudinho, gente. E aí vocês falam, mas você tá chorando por causa disso? Gente, não é chorando por bem material. Tá parecendo que tem alguma coisa assim que realmente a gente tá precisando é orar mais, né amor? Orar pelo carro também. Orar pelo carro, orar pelas nossas coisas, porque a gente não tá vencendo esse carro, gente. É uma coisinha aqui, é outra ali. E eu tinha contado pra vocês que no sábado o Paulo foi viajar e na sexta ou na quinta o Paulo pegou o carro que ele tava arrumando, ficou 300 reais. O para-choque, né amor? Só que era só arrumar, gente, pra arrancou... Só alinhar. O cara arrancou o para-choque e colocou de novo, só pra colocar retinho, porque tava torto, né? Só pra alinhar o para-choque custou 300 reais. E agora quebrou o carro. Quebrou tudo. O que foi só o para-choque? Foi o farol de milha. A sorte que o cachorro pegou no meio do carro. Se pegaram no meio do carro, tinha que quebrar de adoro. Ar-condicionado, o trem do ar-condicionado, né? Aí fica uns 4 mil. Só na hora que o Paulo encostou, assim, né? Ele tem tipo uma rotatória, né? E aí tem casa perto, aí a gente encostou. Porque o Paulo falou assim, ó. Na hora que bateu, o Paulo falou assim. Torcer pra não ter quebrado o para-choque. Eu falei, pensa aí comigo, né? Quebrou, não tem como não quebrar. Qualquer batidinha ia dar uma rachada, né amor? E aí quando a gente tava diminuindo o passado de 40, né? Diminuiu mais, quase parou. Eu escutei o barulho de plástico. Aí eu falei, Paulo, quebrou ele. Vamos parar pra ver. O Paulo desceu, olhou assim, fez até assim. E eu falei, deixa eu ver. Desci no carro, gente. Eu olhei e comecei a chorar. Chorar realmente, gente, de desgosto, sabe? Porque esse é o carro que a gente pediu pra Deus. É o carro dos sonhos. Não é um carro novo, não é um carro do ano. É só um carro, gente. É um Mazda 2010. E a gente já tava muito feliz. Foi o sonho realizado, né? Tanto do Paulo quanto do meu. Porque eu sonho os sonhos do meu marido. E desde que a gente pegou esse carro, só tem acontecido trem, assim, ó. Uma atrás do outro. E quebrou tudo agora. Dando pra lá que é menos que mil não fica. Porque no outro golzinho, Vocês lembram, né, gente? Que eu contei pra vocês quando bateram na gente. Do golzinho. Ficou mil e trezentos reais. Um gol. Imagina um Astra. Posso estar ligando o pai dele pra contar. Aí, gente, a gente não chora. Não é pelos bens materiais. A gente chora realmente pelo tanto de coisa que tá acontecendo. Parece que a gente nunca tá vencendo, sabe? A gente nunca consegue firmar. E quem sabe o dia prosperar. Porque a gente não terminou de pagar o carro, gente. A gente paga esse carro. Esse carro custa mais de dois mil reais por mês pra gente. E graças a Deus, em dezembro, a gente terminou de pagar ele. Mas agora, como se isso fala, a gente vai ficar com o carro assim, né? Estragado. Andando pra ele estragar. Porque tem que pagar os mil reais pro meu cunhado. A gente pediu pra ele pagar em janeiro ainda. Porque a gente ia pagar o carro até dezembro. Em janeiro tem documento do carro pra pagar e transferir mais dois mil reais. E mil do meu cunhado. Foi. Quando a gente sai dele na hora que diminuiu a velocidade, o cachorro não voltou pra trás. O cachorro entrou na frente e meio que parou, assim, ó. Porque aí ia diminuindo, o cachorro voltava, né? Ai, meu Deus. Só a lata. Só o plástico, né? Ai, gente. Até a placa entortou. Me deu dó do cachorrinho também. Um cachorrão, na verdade, né? Era um cachorro. Era lá, tá bem grande. Mas, é igual o Paulo falou. Ou era ele ou era noz. Se a gente freiasse de uma vez ali, a gente não tava devagar. Porque tava a poucos metros já de parar, assim, pra passar de 40. Então, a gente tava o quê? De 60 pra menos. E o Paulo estrelhou mais ainda, né? Quase parando. Tanto que quando o cachorro bateu, a gente parou e continuou, né? Porque ele já tinha batido. E aí, tinha nem como dar assistência desse cachorro. Porque é igual o Paulo falou, morreu. Bateu, Paulo, morreu. Tomara que não tenha quebrado pra choque. Porque, querendo ou não, a pancada foi muito forte, né? O negócio sentiu no cachorro batendo. O cachorro passou, ele assustou. Mantenho que eu fui correr. E eu lembro que eu não bati. Não teve como desviar, não. Vou mostrar pra vocês o barulho ali, gente. Olha, tá? Quanto é o pai dele que foi perto do pardal. Ai, gente. Só sei que... É igual eu falei pra vocês. A gente tem que orar até pelo nosso carro, né? Pelos nossos bens. Eu oro pela casa. Eu tenho que começar a orar pelo carro também, né? Porque eu, minha sogra e meu sogro, falam. Às vezes é muita inveja. É muita coisa ruim, sabe? Sentimento ruim. A gente fala que filho de Deus não pega, né? A inveja não atinge a gente. Deus fala isso pra gente, né? Pra gente confiar nele, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas isso não quer dizer que a inveja não exista. Então a gente tem que aprender a orar pelas nossas coisas também. Pra Deus estar guardando. Tanto a nossa vida, né, gente? Quanto isso. Porque realmente, é igual eu falei pra vocês. É uma luta que parece que não acaba mais. Tá? Vou só esperar o Paulo terminar de conversar com o pai dele. Ai, que anete injusto. E aí, ó. Tem que ter um pelinho dele aqui, hein? Tadinho, amor. Pecado. Você quer pegar o cabelinho dele, amor? É. Poxa, gente. Precisa ver, gente. Ih, não quebrou a caixa de... Isso tá quebrado, mas não é uma peça, pai. O que que é essa lagoinha? Não, quebrou não. O que que é essa lagoinha? De onde? Aqui, ó, escorrendo. Olha, é do Parabarro, isso aqui. Não deu bem, que não quebrou o Parabarro. É, e da outra vez quebrou o Parabarro também. Quebrou. Deixa eu ver se tem quebrou o ar-condicionado. Ai, não. Gente, agora eu vou descansar, mais um netinho, colocar esse bebê pra dormir, que já tá tarde. Oi? Babão. Aham. Ficou babando em mim. O Paulo falou aí pra ele mandar uma foto pro rapaz que arrumou o carro pra ele, né? Que é o berduinho dele. Ele que arrumou o golzinho, né? O outro carro que a gente tinha, quando bateu. Ele arruma tudo. Ele faz tudo quanto é serviço de lataria, né? Lataria, pintura, amor? É isso que fala? Lanterneiro. E aí, o Paulo vai mandar uma foto pra ele, porque a gente pegou ele não tem nenhuma semana. Que ele alinhou. Ficou 300 reais. Eu vou perguntar se é brinde agora. É de brinde, de tanto que arrumou. E agora vai mandar outra foto pra ele. Tem que rir realmente pra não chorar, gente. Mas Deus vai abençoar, vai dar vitória. A gente vai numa escarra e... Eu sei que é o carro do sonho do Paulo, mas por mim eu passava ele pra frente. Dá pra outra pessoa. Aí que outra pessoa tem sorte com ele, né, gente? Porque eu e o Paulo não teve, não. Né, netinho? Né? Ó. Tá com o soninho. Soninho, soninho. Ai, meu Deus. Querendo ver. Pois é, ó. Pra finalizar o vídeo com você. Neto, né? Fazer o quê? Eu tô gravando, gente. Demorei gravar. Eu tava aqui conversando com o netinho. Eu falei assim, então, bebejinho pra te alegrar. E ele vai estar feliz que tamo bem. Não aconteceu nada com a gente. Rapaz, isso aí. O cara ganhou o trabalho. Quando a gente não tem machucado. Se eu tivesse machucado alguém, se eu tivesse se dentado feio, igual o cachorro entrar na frente. O ruim do cachorro morreu, né? É, tadinho. Fazer o quê? Eu não tenho culpa do cachorro entrar na frente. Mas ali vai ficar assim. Não vai ficar lá. Mas também fazer o quê? A vida é só uma, né, amor? A vida é só uma. Eu não posso fazer nada. Mas tá bom. Deus sabe o que faz. Talvez não era porque... Talvez agora, sexta-feira, a gente ia lá em Goiânia. Talvez nem era pra ir em Goiânia nessa sexta-feira. Deus pode estar livrando de um acidente, de uma coisa pior. Então, eu nunca reclamo. Eu nunca reclamei de nada acontecer. Eu acho ruim. A gente fica triste, né, amor? Porque gasta muito. De braço fremar. Não. Deus sabe o que faz, gente. Brace... Ah, blasfemar. Eu ainda entendi. Braço. Esse tipo de coisa. Deus sabe o que faz. Dinheiro a gente ganha. Ele abençoa, né, amor? Logo, logo, tá arrumadinho a zero. É isso, gente. Dizendo ele que a leguia dele tá ali no colinho dele. É isso, gente. Igual o Paulo falou, né? A gente fica realmente triste, mas não é algo que... Acaba com o nosso dia. Na verdade, meio que me desanimou um pouco. Eu tava até querendo descer lá embaixo. Não sento pra lanchar. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Igual o Paulo falou, a gente luta, trabalha. Deus abençoa, a gente arruma, né, amor? Mas é isso, gente. Só queria gravar esse tipo de... Eu só gravei aí bem na hora de susto, né? Tava até meio nervosa um pouco. Mas agora eu já acalmei. O Paulo ali... Antigamente o Paulo ficava mais estressado, né? Quando acontecia essas coisas. Agora ele já tava bem mais calma. E me acalma também. Então eu tô de boa. Eu vou ser ele que, tipo, é o homem, né? Preocupa mais. Por mais que o carro seja dos dois. Ele tá de boa. Tá calmo. Eu vou calmar meu coração também. Deus sabe o que faz, né? Igual ele falou. Pode estar sendo um liberamento de Deus. Então é isso, gente. Quero deixar aí o vídeo por aqui. Não vou nem pedir pra vocês deixar o like, não. Só quis contar pra vocês. A gente vai arrumando. E eu mostro igual pra vocês que eu mostrei do outro, né? Pedi a Deus pra guardar. E a gente precisar de ter mais gasto com ele. Até porque a gente já passou a cota, assim, ó. De quanto gastar com o carro. O outro que a gente trocou. Antes a gente trocar o... Nesse aqui, né? Vocês lembram que eu gravei pra vocês? O outro não tinha ar-condicionado. Por isso que a gente trocou. Quando o Netinho nasceu. Ele... A gente tinha gastado uma bolada muito grande com ele. Com o motor. A gente refez o motor dele. Na parte de cima. Parte de cima não. Várias coisas. Peça que precisou de trocar também. Ficou quase 3 mil reais. Não. Na verdade, mais de 3 mil reais. Com 3.200. Alguma coisa assim. O carro todo. Valorizou o carro? Valorizou. Mas foi um gasto também, né, gente? Então é isso. Acompanha aí os próximos capítulos, né? Que a gente vai mandar arrumar. Não sei quando, mas a gente vai mandar arrumar. Você não fala que vai dar um jeito. A gente vai mandar arrumar o carro. O pau lá. A gente vai andando. Enquanto der. Mas a gente sabe que isso não acontece. Tanto eu quanto ele. A gente gosta das coisas da gente. Bem ajeitadinho. Bem organizadinho, né? Então é isso, gente. Com Deus. E até mais tarde. Ou amanhã, né? No próximo vídeo.